Eu treinei franco aqui, saindo de jogo no Brasil. Ei, tudo bem? A gente quer que a gente não tenha cuidado com a população, cara. A gente tem que estar nessa esperança e depois da volta. Nesses 30 dias, bora achar o cara da equipe. Vai estar tudo certo, gente. Chegamos na situação melhor. Tchau, tchau.